Fala Galático, tranquilo? Eu sou o Duran aqui, gente, é o seguinte, no vídeo de hoje eu estou aqui para trazer para vocês mais um vídeo de Spaceman, que eu espero que vocês gostam bastante. Então se você continua gostando, já sabe, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo que me ajuda bastante, fechou? Hoje eu estou aqui com o tema de Star Wars, que eu estou como Darth Vader e o Paulo está aqui como Yoda. Cadê ele aqui, ó? Oi, amigo, tudo bem, Arthur? Mano, olha a cara desse feioso, pelo amor de Deus. Não, vou nem falar da sua, né? Não, não, você está ligado aqui? Você está ligado que o pai é gato, né? Enfim, você pode matar quantas vezes você quiser aqui que o pai tem sete vídeos, gato, gato. Ô, Duran, então vai dar calma aqui no Discord, então, por favor. Ó, gente, caso vocês nunca tenham visto esse Space One, eu vou estar passando uma regrinha para vocês agora. Bem-vindos a Space One, mais conhecido como corrida no espaço, onde temos dois times azul e vermelho com o objetivo de ganhar essa corrida. Teremos que pegar dois itens no baú, que é uma picareta e um pack de pão e fazer um mini parkourzinho até chegar o ponto de encontro da corrida. Iremos ter que abrir as Lucky Block, onde vai vir sorte ou azar, vai do participante. Acabando isso, termos no final com outro mini parkourzinho até chegar o ponto onde acaba a corrida. Acabando tudo isso, teremos um arco e uma flecha no baú para tentar aceitar o botão. Aceitando o botão, seremos teletransportados para a linha de chegada. Aí, apertando a alavanca, irá acender os fogos e artifícios e o vencedor irá ganhar. Bom, começou aqui. Pablo, pega seus itens que estão no baú. Ó, temos aqui. Já peguei, já peguei. Pegou tudo aqui. Opa. Boa, peguei aqui já. Agora eu venho aqui e... Um. Calma, ele já começou, né? Eu falo aí. Ah, não começou não. Eu tenho aqui. Não sei não, amigo. Lado Drank e... E o meu lado. Beleza. Um, dois, três e tá valendo. Não pode focar, tá? Só pra te avisar. Sim! Não pode focar, né? Ah, tá. Não, beleza. Eu fui testar só o meu arco e ver se tava bom. Oi? Eu fui testar meu arco mesmo. Entendeu? Mas você tá bom, hein, mano? Ai. Ai. Ô, Drank. Oi. Dá licença, por favor? Não, você é feio. Ô, tá caindo nada pra mim. Ah, que eu não te perguntei nada e eu não quero saber. Oxe, que lucky block é essa que eu tava vendo nada? Oxe. Oxe, Drank, olha isso. A lucky block é personalizada, filho. Ô, Drank, mas olha isso que fizeram aqui na minha... Olha o que fizeram na minha ilha, Drank. Oxe. Ai, ai, ai. Eu não aguento, eu não aguento. Ai, tem um Bob aqui. Dá dificulte zero, dá dificulte zero. Oxe, eu não tô entendendo mais nada. É porque a lucky block é personalizada, amigo. É. Ô, isso aqui é... Ô, dá pra fazer um servidor com isso aqui, mano. Cadê não quebrou esse espaço aqui de pedra? Tá louco, gente, né? Ai, não faz eu rir. Eu tô com a barriga doendo. Não faz eu rir, não. Mano, não. Vamos lá, vai, né, amigo? Só o beiro faz bom. Não dá, não dá. Mano, olha isso. Ó, carne podre pro Pablo. Não tá vindo nada nessa lucky block mesmo, mano. Eu vou ter que mudar isso depois. Ô, pra mim, tu tá vindo meio que aquilo de... Ô, foi um negócio bom. E aí, mano? Tranquilo? Drank aqui pra mais um... Ai, vai morrer. Eita, eu vou morrer. Olha só. Beleza, Zan. Ô, se você quiser vir fazer parceria da minha ilha, tá ligado? Parceria aqui, mano. Parceria. Você tá achando que aqui é o quê, rapaz? Você tá achando que aqui... O quê? Ai, não. Ah, não. Ô, Pablo. Pablo. Você gosta de mim? Ah, eu amo, mas do jeito que eu tô aqui tá melhor, hein? Ô. Ah, não. Ah, não. Você não fez isso, né? Ah, não. Oxê. Ô, Deus, por que você tá na minha ilha, Drank? Oxê, cadê você? Ah, já tô lá em cima, já. Ah, não pode sair depois, não, tá? Pode voltar. O quê? Você não morreu, né? Não. Você não morreu. Tá bom, eu vou continuar aqui. Minha trajetória aqui, minha caminhada. 3.0, 15 barra 0, 3 pixels por segundo, 4K. Eita. Você tá bem, você? Você tá bem? Eu tô, e você? Ah, não. Continua, continua. Continua, você tá bem? Eu agora vou botar minha calma. Ai, isso. Ai, isso é o que você faz. Can't wait in high new room. Ô, Pabllo. Oi, oi, fala. Você acha bonito ser feio? Ah, hã? Você acha bonito ser feio? Sei lá. Não, não entendi. Você acha bonito ser feio? Tô perguntando. Você acha bonito ser feio? Ah, eu acho. Eu acho um negócio interessante, sabe? Ah, tá, porque eu acho que você não tava percebendo, não. Ô, é que Lucky Block é essa? Criou uma ilha de Sky Wars aqui, velho. Ô, você não tá entendendo é mais nada. Ai, 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 ai. Gente, olha o vídeo que o Drunk me chama. O problema que não tem, o problema que você só fala. O que é que você só fala? Só fala, velho. Você é builder. Tô, pra conseguir seu coração é rapidinho. Ai, leva. Ai, meu Deus do céu. Calma. Eu não sou o Neymar, mas eu tô caindo por você. Ai, meu... Tá, parei. É, então, né? Eu ia falar, mas já que você se tocou, então... Ô, Drunk, eu desisto, velho. Ô. Véi, não tem como, não. Ô, só tem aqui que você vê uns blocões gigantes. Ô, Drunk, meu, esse palponte bugou. Tá, mas o que que eu tenho a ver com isso? O que que tá fazendo na minha ilha? Ô, eu não tô fazendo nada. Na tua ilha! É, então, eu vou rir, mano. Eu vou rir, Pabllo. É famosa, famosa, assim. Sabe aquela famosa? Beleza. Não, beleza não. Agora eu sabia que ela é famosa. Ai, meu Deus do céu. Vamos continuar, senão... Ô, mano, tá difícil, Pabllo. Mais difícil que conquista você? Não. Calma. Calma. Que parque é esse de negócio aqui, velho? Rapaz, ele... Ô, eu tô morrendo aqui, velho. Eu tô morrendo. Você quer que eu faça o quê? Reviva. Ô, você é a pior data de vida que eu já vi na vida. Pode ter certeza. Ô, tem o BBP no final? Oi? Tem o BBP no final ou não? Tem o quê? Não. Você acha que aqui é o quê? Você é desorganizado aqui, rapaz? Nossa, não vou nem falar nada. É, Pio, só tem, né? Aqui é organizado, filho. Ô, peguei... Eu abriu um lucky block que veio 16 blocos de diamante. Que lucky block é essa, dele? Não tem como, não tem como, não tem como. Olha o tanto de massa dourada. Eu abriu um lucky block que veio 30 milhões de minutos. Ô, Drank, que que é isso? Ô, calma aí, não. Não tem como, nem como. Ô, Drank. Mano, olha o tanto de massa dourada. Ah, não. Ah, não. Drank, ô Drank, calma. Ô, Drank, me explica, padre. Ô, me explica, Drank. Ô, Drank, não, calma aí. Não, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Diga, pode falar. Não, eu vou descer embaixo. Vem aqui, vem aqui. Nem você. Nem você. Não, vem aqui. Toma aqui. Não, toma aqui pra você, mano. Eu sou seu... Aqui, aqui, ó. Tô aqui, ó. Tô aqui. Vem aqui, vem aqui. Pula aqui. Não, deve ser pular de boca. Não, toma aqui, ó. Toma aí, ó. Tira esse clipe aqui. Melhor aqui. Pronto. Ô, toma aqui, ó. Toma aqui também, ó. Toma aqui também, ó. Ô, pega isso pra você. Eita, preula. Eita, pega. Olha o tanto de coisa. Ô, se fosse PVP. Não, eu falei que você não podia. Eu falei que eu não podia. Ah, tá. Amizade, né, mano? Amizade é tudo. Amizade é tudo. Ai, toma. Vai. Calma. Ô, que isso? É mais ao peito que o meu coração. Ô, Pablo. Oi. Nada, não. Você sabe que... Ó. Ah, não, velho. Eu desisto de jogar esse aqui, velho. Tá muito OP? Ô, OP. Isso aqui não é OP, não, mano. Isso aqui é um servidor Full HD. Eita, eu buguei aqui, mano. E a famosa? Beleza. Não, só a famosa, sincero. Aquela famosa. Ô, eu tô bugado. Me ajuda. Quer ajuda? Calma aí. Tô indo aí, tô indo aí. Quebra aqui, quebra aqui. Quer uma ajuda, né? Não! Tá aqui em mim também. Oh, my God. Oh, my God. Você é... Ó, mano. Eu tô todo tonto aqui, mano. Ô, Pablo. O que você faz, mano? Ô, Mauro. Pra quebrar um bloco, mano. Ah, por que será? Olha isso. Olha o Death Vader, meu Deus do céu. Ó. Agora você tá Death Vader mesmo. Ó, Juan. Aí, boa. Tá, agora eu tô vendo tudo, mas... Ô, sabe o que você... Calma aí. Boa. Eu acho criativo. Como assim, Drank? Não, só pode quebrar aqui que tava enxergendo o saco o negócio aqui, mano. Ô, Manaus é outro na Vibe, mano. Caramba, velho. Então, né? Quando alguém sabe. Para! Calma aí, Tio, 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 Tio. Vou ver o quebrou. Hum. Ô, Drank. Continuando aqui, né? Pablo voltou agora, depois de 30 anos. Mentira! Ai, espirrei. Essa net véia dele aí. A net da farmácia. Ah, não. Como assim, Drank? Você já tá aí, já. Ah, seu pai é liso, né, filho? Ô, Pablo. Hum. Tá onde? Eu tô... Vulgado no... Famoso bloco. Aí, foi. Ai, eu vou morrer. E a famosa? Beleza. E a famosa? Beleza. Aí, cheguei aqui. Boa. Agora, só continuar aqui. Minha trajetória. Minha trajetória. Minha trajetória. Boa. 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 Que isso? Então, né, Pablo? Eu acho que temos um vencedor assim, sabe? Oi? Eu acho que temos um vencedor. Hum, que pena, né? Que pena que o vencedor aqui sou eu, Drank, ganhei. Sério? Não. Eu sei. Não sei nem o que eu perguntei ainda. Por que você ficou com medo do papai aqui. Papai. Ô, Drank. Dá o papo. O que agora realmente ganhei? Hein? Ô, ô, aqui em cima. Olha aqui em cima. Hã? Olha aqui. Olha, Drank. Olha aqui, ó. Já ganhei. Já tá. Você não ganhou, não. Não é possível. Olha aqui. Não, se mata. Se mata. Calma. Cadê tu? Olha aqui em cima, aqui, ó. Como é que você ganhou isso, Pablo? Deixa eu ver. Tá, agora. Solta os fogos aí, né, família? Aí, ó. Boa. Aê, Ru. Você é zica. Nunca desista. Mas, então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabe, deixe seu like e se inscreve aqui embaixo que me ajuda bastante. Mano, meu Twitter tá aparecendo pra vocês e eu posto vídeo todo dia, uma hora, pra vocês ficarem bem ligados lá que eu posto. Fechou? Passe no canal do Pablo, que é bastante importante, que eu vou deixar um cardzinho aparecendo aí, ó. Ih, ele ganhou, mano. Infelizmente. Infelizmente, não. Gente, boa, ganha mesmo, né, galera? Nossa senhora. Então, eu vou ficando por aqui e fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.